Boa tarde a todos, boa tarde a todas, eu sou a Marília, a gerente de projetos do grupo de usuários do Wikimovimento Brasil, o WMP, e estamos hoje realizando a décima edição da oficina Wikimedia de Educação, contamos com a participação da Jane Pereira, da Universidade de São Paulo, e da Fernanda Zucchi, da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu desde já aí agradeço a atenção e a participação delas. Pessoal, gostaria de fazer uma dinâmica um pouco diferente nesta décima oficina, já que chegamos, né, neste número tão redondo, gostaria aqui de reservar alguns minutos para sugestões de temas, de dinâmicas que vocês tenham para os nossos encontros, lembrando que atualmente eles acontecem toda segunda quarta-feira do mês, todos os meses, né, então eu deixo aqui esse espaço aberto, caso alguém queira se pronunciar. Olá, Eva, caso contrário, seguimos em frente com o nosso evento hoje, alguém gostaria de falar alguma coisa, levantar algum ponto, um tema que gostaria de discutir aqui, alguma sugestão de convidado? Se quiserem escrever também, vou dar um minutinho. Não? Lembrando, pessoal, que caso pensem em sugestões, em formas de colaborar com as nossas oficinas Wikimedia Educação, eu vou passar daqui a pouco alguns canais, além do e-mail, pelo qual vocês podem interagir, entrar em contato conosco, tá bom? Então, vou começar fazendo a nossa apresentação de boas-vindas, Bom, acredito que todos consigam ver a minha tela, né, como eu falei, estamos aqui na nossa décima edição das oficinas Wikimedia Educação, organizadas pelo grupo de usuários Wikimovimento Brasil, o WMB, com o apoio do Wikimedia Education e Creative Commons Open Education também. Hoje, nós contamos com a participação da Gênero Pereira, que vai falar sobre o It Loves Earth, ela que atualmente é doutora em comportamento animal pela Universidade de São Paulo, e contamos também com a Fernanda Zucchi, que vai falar sobre saúde auditiva na Wikipédia, a partir de uma experiência realizada por ela no Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, novamente, sejam bem-vindas, voltem sempre, né, aqui para enriquecer o nosso debate sobre o uso das plataformas Wink na educação, e ao final, aí, teremos uma discussão, uma roda de conversa, desculpa, uma roda de perguntas e respostas, uma conversa, mas sintam-se à vontade também para tirar dúvidas ao longo da apresentação da Janie e da Fernanda. Bom, lembrando, né, que no mês de julho, agosto, setembro, outubro e novembro, então, até o final do ano, continuaremos com as nossas oficinas Wink de Educação, via Google Meet, das 14 às 16. E os nossos objetivos aqui, eles incluem apresentar dados atualizados sobre os programas de Wink Educação, eu vou passar os números do mês de maio, daqui a pouquinho, para vocês, auxiliar profissionais da educação que utilizam as plataformas Wink Mídia em sala de aula, compartilhar experiências, incluindo desafios enfrentados na utilização de plataformas Wink Mídia em sala de aula, sobretudo agora, né, em tempos de pandemia, onde o ensino está se dando de maneira híbrida, ou em alguns casos 100% online, estimular a adoção de métodos alternativos de ensino, sobretudo utilizando as chamadas TICs, as Tecnologias da Informação e Comunicação, e também fomentar uma rede de apoio composta e voltada para os profissionais da educação, dando a voz a professores de diferentes disciplinas, faixas etárias e regiões do país. Falando aqui, né, dessa questão de professores de diferentes locais, relembro que no final do mês passado lançamos o projeto Wink Loves Bahia, é um projeto que vislumbra, né, iniciativas LANWIC e programas de educação em cidades do interior da Bahia, que entendemos que merecem ter o seu conhecimento local representado, devidamente representado na Wikipédia, no Wikimedia Commons e nas outras plataformas Wikimedia, então, como eu falei, né, das sugestões e tudo mais, caso vocês tenham sugestões de profissionais no Estado que trabalhem com a questão da Wikiducação, caso vocês tenham sugestões também de temas que, de alguma forma, estejam relacionados com a proposta do Wink Loves Bahia, por favor, não deixem de entrar em contato, interajam conosco nos canais que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Bom, números atualizados no mês de maio, né, então, em azul, um pouco mais fechado, vocês veem o número, os números de abril, em um azul, em um verde, um pouco mais aberto aqui, à direita, vocês veem os números de maio, contamos com 204 programas de educação, mais de 4 mil editores, mais de 119 milhões de palavras adicionadas, mais de 303 mil referências adicionadas também, mais de 85 milhões de visualizações de artigos, 119 mil artigos editados, 65 mil artigos criados, 59 mil carregamentos no Wikimedia Commons, e pretendemos continuar avançando ainda mais, pretendo, nos próximos meses, trazer números cada vez mais promissores para vocês aqui, parte desta rede de apoio. Bom, como eu falei, né, vocês podem acompanhar as oficinas de última educação pela nossa página na Wikiversidade, mas também pelo nosso canal Nislec, para participar, envia um e-mail para wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org, vocês também podem acompanhar iniciativas pelo Wikimedia Commons, e pelo YouTube também. Para contribuir com as oficinas Wikimedia Educação, né, sugerindo palestrantes, temas, ou novas formas de dinâmica, vocês podem fazer isso pelo link aqui do Google Docs, vocês podem assinar a página na Wikiversidade, receber as informações atualizadas, vocês podem enviar um e-mail, de fato, para wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org, com as suas considerações, ou vocês podem interagir no canal do Nislec, que, como eu falei agora há pouco, para ser, para participar dele, é só mandar o e-mail também para o wmnobrasil. Tá bom? É, entre alguns recursos, que podem ajudar os professores, e pesquisadores aí, editores recém-chegados, a Wikipédia, e as plataformas do Wikimedia, de maneira geral, nós temos a brochura Wikipédia de Aze, que este ano conta com uma edição revisada por nós, aqui do Wikimovimento Brasil, o WMB, e também temos vídeos tutoriais, como criar uma conta wiki, como usar a página de testes, como adicionar referências também, como carregar imagens no Wikimedia Commons, como utilizar as imagens do Commons na Wikipédia, entre outros, que podem ser utilizados também para a capacitação dos alunos, que virão a realizar a atividade de wiki educação proposta por vocês em sala de aula. Bom, eu agradeço mais uma vez a participação de todos, de todas, não deixem de entrar em contato comigo, espero ansiosamente vocês, em julho, apesar das férias escolares, aguardo vocês, na segunda quarta-feira do mês, para a décima primeira edição da oficina o Wikimedia Educação, e podem falar comigo por meio da minha página de usuário, mcarreira, WMB, ou por e-mail, marília.carreira, arroba wmnobrasil.org, e não deixem também, aí, de mandar mensagens no chat, ao longo dos nossos encontros, todas serão lidas e levadas em consideração, tá bom? Então, que tenhamos uma boa discussão, agora, interrompendo o compartilhamento aqui, gostaria de convidar a Janie para falar sobre o Wikiloft Earth, a experiência dela, tanto do ponto de vista da organização e da realização da iniciativa, quanto as percepções dela em relação às pessoas aí que contribuem para o concurso fotográfico. Então, faça a palavra, bem-vinda, Janie. Oi, Marília, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir corretamente? Ouvimos, sim. Ótimo. Então, eu gostaria de começar agradecendo o Wikimovimento Brasil. É sempre um prazer estar participando com vocês das atividades. Eu sou uma voluntária recente, assim, né? Eu tenho poucos anos de casa, mas eu sempre venho sendo convidada para participar das atividades em parceria com vocês e sempre tenho aprendido muito. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar falando sobre o concurso de fotografia que nós estamos organizando esse mês. Bom, para começar, eu vou me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou a Janie Pereira, eu sou bióloga, mestre em ciência e, atualmente, venho de minha alma para a universidade e estou terminando o meu doutorado em comportamento animal. E o fato de eu ser uma pessoa muito interessada na natureza fez com que eu entrasse na WIC lutando por um espaço para divulgar as nossas belezas naturais. De uma certa forma, eu sinto um peso muito grande quando eu vejo matéria sobre, quando eu vejo matéria de quando eu preso em si, matéria sobre desmatamento, sobre perda de biodiversidade e eu acho que uma das formas pela qual a gente pode conservar a nossa biodiversidade é através da fotografia. Então, eu e mais um grupo de voluntários da WIC, que formamos um grupo chamado foto.wic.br, nós compartilhamos dessa vontade e disponibilizar material sobre as nossas belezas naturais, sobre a nossa biodiversidade e começamos a atuar nessa área, inclusive fazendo registros de não só patrimônio físico, natural, mas também cultural. Então, esse é o objetivo do nosso grupo e usando principalmente a ferramenta como fotografia, como captura de imagem, vídeo, para disponibilizar o WIC para que todas as pessoas tenham acesso. porque uma vez estruturada a imagem, a gente não perde esse registro. Então, falando um pouquinho sobre o conjunto de fotografia que nós estamos organizando este mês e que deve continuar até o final do mês de julho é o WIC of Earth. Marília, eu posso compartilhar a tela com vocês? Claro, por favor, Janine. Você quer ajuda para fazer isso? Eu quero. aqui embaixo tem um ícone apresentar agora. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da da história do WIC of Earth. Bom, para começar, ele é um concurso internacional e ele vem sendo organizado nos últimos anos com a participação de diversos países, cujo objetivo é fazer a captação de imagens de paisagens naturais desses países e disponibilizá-las na Wikimedia Commons, que é a nossa mediateca livre. esse concurso é organizado por diversos voluntários, grupos de voluntários, em parceria com a Fundação Wikimedia e ele tende a dar uma certa liberdade para os participantes, então a gente tem a possibilidade de criar as próprias regras no concurso na etapa nacional. Então, esse concurso é dividido em duas etapas, nacional e internacional. Etapa nacional é quando um grupo de voluntários organiza dentro do seu país e disponibiliza as regras para a comunidade. E a etapa internacional é desenvolvida em parceria com os voluntários, a gente define as regras durante o primeiro semestre do ano e aí as fotografias de todos os países podem participar concorrer a prêmios. Esse ano nós temos a participação de 34 países no Wixlopter que é ótimo porque esses países eles estão contribuindo cada um com a sua própria forma de preservar a sua a sua própria natureza a sua herança e aqui vocês podem ver aqui nesse mapa atualizado a participação desse país então a gente tem uma boa distribuição ainda não perfeita mas muitas pessoas nos países estão participando do concurso esse ano de 2021 e o Brasil pelo menos nesses últimos dois anos tem sido organizado pela equipe do próprio ponto isso então nós temos uma lista nós categorizamos todas as unidades de conservação do Brasil por estado nós disponibilizamos essa lista para que os participantes possam submeter imagens no último no último ano de 2020 nós tivemos a contribuição de mais de seis mil fotografias das unidades de conservação do Brasil esse é um número surpreendente porque nós não esperávamos atingir um valor tão alto tanto que nós ficamos em quarto lugar entre os países participantes do week lost birth de 2020 e nós ficamos muito felizes em saber que mesmo durante a pandemia sem a possibilidade de viajar sem a possibilidade de ir até as unidades de conservação nós tivemos muitas pessoas em casa que vasculharam seus HDs e compartilharam pedaços da sua história com a gente então esses aqui que eu estou mostrando para você foram os vencedores da nossa etapa nacional de 2020 então nós tivemos lindas fotografias lindas imagens de paisagens de fauna de flora de momentos como o pôr do sol feito por diversos participantes e eu vou dizer que foi extremamente difícil essa escolha dos das dez melhores fotografias nós passamos muito tempo discutindo com os jurados quais seriam as melhores fotografias para vencer esse concurso até nós termos fechados nessas imagens em 2021 já começamos a organizar o concurso de fotografia a novidade é que este ano nós teremos três categorias paisagem seres vivos e destruição ambiental por quê? ano passado nós tivemos muitas fotografias de ou de basicamente de duas opções ou de paisagens ou de fauna e flora e nós gostamos de tantas imagens que nós queríamos a oportunidade de premiar mais do que aquelas que nós havíamos escolhido então vocês podem ver aqui que a fauna acabou dominando os nossos top 10 de fotografias mas as paisagens eram tão incríveis que nós achávamos nós tivemos a conclusão de que elas mereciam uma categoria própria e a destruição ambiental é uma forma de nós registrarmos o que está sendo perdido é uma forma de nós denunciarmos o que está acontecendo também então nós fazemos uso principalmente de redes sociais para fazer a divulgação do concurso então plataformas como Instagram Twitter e Facebook são o nosso principal meio de contato com os participantes mas também existem matérias com revistas de viagens de fotografia nós temos um corpo de jurados que é extremamente ativo nessa divulgação então nossos avaliadores e vou aqui mostrar para vocês são em parte fotógrafos de natureza ou diretores de fotografia biólogos que trabalham em diversas áreas desde zoologia até botânica nós temos pessoas que são especializadas nessa área e são apaixonadas pela natureza julgando as fotografias que estarão disponíveis em 2021 então essa é a página que nós organizamos para esse ano então aqui a gente tem dicas de como participar do concurso sugestões de fotografias essas aqui são as vencedoras do concurso internacional de 2020 que é para inspirar os nossos participantes as regras e premiações do concurso porque nós achamos que vale a pena as pessoas terem algo em retorno por estar apresentando esse material tão rico as regras estão totalmente disponíveis na nossa página as formas como as fotografias serão avaliadas e vários exemplos de como as pessoas podem o tipo de fotografia que a gente está esperando então fotografias de paisagens vocês podem ver que a gente tem fotografias aéreas a gente tem fotografias térreas a gente tem muitas imagens de palma e flora inclusive de fungos a gente vê controle de perto cogumelo que são uma coisa mais linda que existe a gente tem fotografias subaquáticas ano passado foi a primeira vez que nós abrimos essa categoria fotografias subaquáticas que registram também os seres que vivem embaixo da água são fantásticos nós temos fotografias noturnas que fixam na paisagem no céu em organismos fluorescentes sempre útil é ter a estrutura de parques dessas unidades de conservação então qual é a estrutura desse local qual é a forma de acessibilidade desse local às vezes quando você vai fazer uma trilha você fotografa só o final dela é uma cachoeira é um rio mas você não a gente não tem o hábito de fotografar o projeto e isso é muito importante porque para algumas pessoas que têm debilidade física saber qual é a estrutura do local ajuda muito a ela se planejar e as fotos de jornalismo cidadão que são aquelas que denunciam poluição desmatamento são extremamente importantes e este ano elas tem uma categoria apenas dela o que eu posso adiantar para vocês eu vou sair aqui da apresentação eu posso adiantar para vocês é que 2020 quando nós organizamos o concurso pela primeira vez foram muitos desafios que foram ultrapassados apesar do grupo ser um grupo misto de voluntários então todo mundo estava cedendo seu tempo para organizar o concurso nós tivemos muitos desafios nós desdravamos uma área com a qual nós não estávamos acostumados então desde listas gigantescas de unidades de conservação que os órgãos ambientais disponibilizavam mas que não batiam nós tivemos que ver caso por caso checar na literatura checar em documentos oficiais para ver quais são as unidades disponíveis porque não não é apenas unidades de conservação nós temos diversas subcategorias então nós temos áreas de proteção ambiental áreas de relevante interesse ecológico reservas estações ecológicas florestas nacionais ou locais então existem várias subcategorias que são dadas em níveis de proteção diferente para essas unidades de conservação segundo desafio foi fazer com que as pessoas se interessassem por participar do concurso porque nós sabemos que durante a pandemia a principal forma de comunicação tem sido online cada um está na sua residência procurando se manter saudável tentando manter o distanciamento social e as redes sociais se formaram o que já era uma atividade grande teve um boom e aumentou ainda mais então como alcançar esses grupos principalmente na região norte nós tivemos muita contribuição da região centro sudeste sul mas a região norte do país onde concentra-se a maior biodiversidade do país foi a que teve a menor participação no concurso então o porquê esse ano a gente está se perguntando justamente isso o porquê de ter uma participação menor o porquê que eles não enviaram mais fotografias das suas organizações de conservação não é por ausência de fauna flora de paisagens belíssimas isso eu posso garantir para vocês mas a nossa forma de comunicação não alcançou essas pessoas a forma como nós divulgamos não alcançou essas pessoas será que eles têm acesso limitado a tecnologia será que eles são menos participantes das da comunidade da wiki por exemplo o nosso grupo está é formado por pessoas principalmente da região sudeste né então a maioria dessas pessoas estão localizadas em São Paulo apesar de nós termos um em Belém do Pará um no sul mas ainda assim a maior parte está concentrada na região sudeste e principalmente em São Paulo então como é que a gente pode mudar o nosso ponto de vista para alcançar essas pessoas ou pessoas que estiveram nesses locais então quais são os grupos que nós deveríamos estar focando esse ano para garantir que nós tenhamos uma contribuição mais equalitária de todo o país então será que nós devemos começar a procurar pesquisadores fotógrafos de natureza algumas instituições nessas regiões do norte do país para que elas mesmas fizessem a divulgação e alcançassem o público é nisso que a gente vem trabalhando nas últimas semanas outro desafio que nós encontramos é que cada unidade de conservação né quando os participantes submetem a foto eles precisam colocar qual é o local né essa é uma uma das exigências do concurso internacional é ter a localização da imagem né então como nós já colocamos uma lista de unidades de conservação a localidade já já está garantida caso as câmeras não tenham GPS né essa informação não entra nos metadados mas muitas vezes o público leigo é quem está compartilhando a imagem então com o que eu continuando de público leigo pessoas normais né eu não espero que vocês consigam identificar espécies de formigas por exemplo uma das fotos que ficaram no top 10 as 10 melhores é uma espécie de formiga eu bato o olho e falo é campo motos porque eu conheço essa espécie eu trabalho com isso sobre obra mas eu não espero que todas as pessoas tenham a noção de fotografar um patalinho e falar olha aquilo dali é um amazona estígua é um papagaio verdadeiro porque nós temos dezenas de espécies de papagaio então esse ano nós estamos planejando posterior à a submissão das fotografias fazer algumas oficinas de identificação então agora eu eu vou contar com a colaboração de colegas taxonomistas em sua grande maioria nós vamos sentar a bunda e vamos identificar as fotos então a gente vai ter o pessoal da botânica a gente vai ter pessoal de zoologia a gente vai ter pessoas que são experientes pela vida tem muita observador de ave essa é uma atividade muito comum fora do país e está crescendo muito no Brasil que é a observação de aves e isso porque as pessoas estão criando admiração pela natureza e essas pessoas têm um conhecimento enorme sobre a nossa ave fauna então todas as pessoas que puderem colaborar serão convidadas a participar dessa edita tona biológica de identificação nas fotografias porque é muito importante sempre que possível disponibilizar uma foto bem identificada e mais do que isso discutir com outras pessoas porque não é fácil identificar espécies não é só um passarinho verde que passou voando não é só uma formiguinha preta que apareça na minha cozinha é um trabalho muito difícil de ser feito e a gente espera que com uma colaboração de diversas pessoas que estão especializadas em identificação a gente consiga fazer se não todas a maioria das fotos terem esse tipo de informação porque sinceramente como uma pessoa de fora que precisa usar uma base de dados confiável é é de extremo valor sabe é algo inestimável você saber que você pode usar uma base de dados uma uma mídia teca e usar uma fotografia com identificação sabendo que aquela identificação está correta nós temos muitas pessoas ativas na Wikimedia Commons ainda bem porque sempre que saber alguma coisa que talvez não seja com reconhecimento identificado tem alguém que vai lá tem alguém que vai comentar tem alguém que vai ajudar a corrigir que vai começar esse debate e sempre que é feito de uma forma saudável é bem-vindo então esse é um dos desafios que a gente está propondo lidar esse ano outras dificuldades que nós estamos tendo é que algumas pessoas estão comentando que há uma unidade de conservação próximo da da minha residência próximo da minha localidade abre e fecha abre e fecha abre e fecha posso ir lá fotografar e submeter a foto para vocês? bom nosso discurso oficial é por favor mantenha-se saudável evitando qualquer tipo de risco e evitando todas as maneiras possíveis contrair covid esse é nosso discurso nós sabemos muito bem que tem comércio tem parques que estão reabrindo e que isso tem aumentado muito a densidade de pessoas nesses locais e que isso aumenta o risco de contaminação então nós sempre que possível sugerimos para as pessoas compartilhem imagens que elas já possuem nos seus bancos ligados aquela viagem que você fez para Fernando de Noronha há 10 anos atrás que você nem lembrava mais olha que oportunidade fantástica de você rever que muito e compartilha fotos com a gente sempre lembrando que as fotos são compartilhadas sobre a licença livre 4.0 e que a gente pede por favor que evitem fotografar humanos não é nem porque biólogos não gostam dos humanos mas é para evitar a exposição de imagens de outras pessoas sem autorização então vamos focar por favor em não humanos nesse concurso porque humanos nós temos muitos registros é só você abrir as redes sociais está lotado essa oportunidade de compartilhar tudo que não é humano certo? Não agradecemos então é isso eu queria falar para vocês nossa página está disponível eu posso mandar para vocês novamente nas redes sociais e caso vocês tenham alguma dúvida por favor é só falar obrigada muito obrigada Jane é incrível como me falaram que faria que você seria né muito elogiada aqui entre os meus colegas do WMB e tem duas perguntas aqui no chat que eu gostaria de repassar para você a primeira é do João Ribeiro né ele pergunta o seguinte o concurso é nacional internacional ou os melhores colocados aqui é que vão para o concurso internacional muito bem perguntado João esse concurso tem duas categorias primeira categoria que irá até o final de julho é a nacional significa o que nós temos três categorias né que é seres vivos inclui fauna flora fungos paisagens e destruição ambiental nós faremos a seleção de pelo menos dez fotografias entre essas todas que serão as vencedoras da etapa nacional essas mesmas dez fotografias serão enviadas como representantes do Brasil para a etapa internacional uma vez que ela for enviada para a etapa internacional lá eles farão a seleção das melhores fotografias e elas serão anunciadas até novembro desse ano obrigada acho que está respondido se o João tiver mais alguma dúvida fique à vontade ou levantar a mão ou escrever aqui no chat e o João também perguntou o seguinte Jane você sente que há dificuldades técnicas para a contribuição será necessário também melhor material sobre questões jurídicas relacionadas às imagens Olha as dificuldades técnicas que nós temos recebido dos participantes são com relação a subirem muitas fotos simultaneamente e a página da Evo porque eles não tiveram tempo de nomear tudo de categorizar tudo nós tivemos recentemente um comentário de um participante que ele queria submeter vídeo para participar do concurso ele queria saber se ele poderia submeter vídeo mas esse nem é o problema o problema é a dificuldade de submeter vídeos na Como nós já tínhamos essa dificuldade anteriormente e nós temos visto que outras pessoas compartilham essa dificuldade é algo que a gente já vem conversando com o pessoal para verificar se pode ser melhor para facilitar bastante esse processo e eu sou super aberta à submissão de vídeos eu acho que o registro de comportamento vem dessa captura de imagem então a gente pode ver a gente pode ver não só uma bela paisagem mas como a gente pode ver a movimentação dos animais a gente pode ver o desenvolvimento de flores de árvores então neste momento juridicamente a gente não está sempre no vídeo para participar do concurso mas nós super aceitamos esse tipo de captura de imagem também com relação a parte jurídica nós gostaríamos de ter mais suporte sim porque muitas vezes a gente tira as regras da nossa cabeça para fazer o concurso não que eu não estou falando assim que a gente extrapola e via ideias que nunca foram discutidas muito pelo contrário a gente não tem a parte jurídica que diz se alguém quiser processar a gente no concurso porque não ganhou o concurso mas ciclano de tal ganhou a ligação e não acha a parte jurídica esse suporte jurídico nós não temos mas nós não esperamos ter processado num futuro muito próximo por favor Obrigada Jane mais algum comentário que você gostaria de fazer aqui sobre ah o João pergunta também se pode editar a imagem pode pode editar a imagem deve compartilhe com a gente a melhor versão possível dessa imagem aliás muitas dessas imagens elas vão para avaliação né da comunidade nós temos imagens que tem alta qualidade que podem receber esse selo e muitas vezes quando a gente sugere que uma imagem receba esse selo de alta qualidade que foto fantástica muitos comentários vem do tipo olha você poderia corrigir a luz contraste né tem ali um objeto de fundo que não está colaborando com a imagem você pode cortar esse objeto então existe sim a possibilidade de que você edite a imagem e submita ela no mesmo local na mesma página em que ela foi originalmente adicionada bom acho que está respondido né João acho que está muito bem respondido inclusive mais alguma dúvida pessoal Jane mais algum comentário algum recado algum convite eu só queria agradecer é um prazer te conhecer é um prazer é um prazer o meu obrigado pelo convite de poder falar com vocês sobre o concurso de fotografia eu espero que vocês possam participar e possam admirar as imagens que estão sendo adicionadas à nossa mídiateca e por favor se surgiram alguma dúvida fiquem à vontade para entrar em contato comigo meu usuário é Jane Pereira e nós temos as páginas das redes sociais que é foto.wik.br então qualquer dúvida que surgir por favor entre em contato e nós estaremos mais do que felizes em responder e se parecer muito obrigada Jane conte com a minha participação já fiquei bastante animada para poder contribuir com alguma coisinha aqui de onde eu moro Santo André então tem bastante questão relacionada à Serra do Mar a gente tem bastante partes ecológicas aqui na região então quem sabe em breve uma fotinho aí do meu usuário não está dentro de todo esse escopo aí do projeto de vocês parabéns e então eu faço a palavra agora para a professora Fernanda Azuc ela que é fonoaudióloga pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina já tivemos a oportunidade de bater um papo por e-mail né professora e foi um prazer enorme conhecê-la um pouquinho melhor conhecendo o seu trabalho um pouquinho melhor também admiro muito os fonoaudiólogos compartilhando da minha experiência pessoal com você e acho que não só eu mas todos nós estamos aqui ansiosos para conferir um pouco mais dessa iniciativa pela promoção da saúde oral via plataforma ZUIC seja bem-vinda novamente por favor boa tarde obrigada Marília inicio meu agradecimento pelo convite pela Marília muito gentil muito presente paciente comigo nessa processo do convite agradeço também o Iki Movimento Brasil por permitir que eu compartilhe com vocês um pouquinho da experiência mas confesso que fiquei muito impactada com as imagens da Jane assim perdi o gás total ver aquelas coisas lindas maravilhosas e aí vem falar de saúde auditiva ficou ruim para mim agora o negócio e outra coisa pegando a fala da Jane também que ela com alguns anos de casa na Ui que se intitulou como recente jovem eu então vou me considerar uma bebê prematura porque eu acho que eu tenho no máximo dois anos e estou nem engatinhando na Ui que ainda mas fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho aqui com vocês essa é uma experiência bem recente para mim e eu vou então compartilhar algo que vai se misturar entre a minha chegada UFSC e a minha inserção na Wikipédia que confunde realmente eu vou só compartilhar assim eu já estou há um ano e meio dando aula remota e eu sempre paro na frente do Google Meet e pergunto o que é mesmo uma janela uma guia ou a tela inteira então eu vou fazer a tela inteira aqui para ficar mais fácil e aí não tem erro quem nunca Fernanda porque está tranquila Jesus a gente vai lidando com o negócio então vamos lá então o título do que eu vou conversar um pouquinho e apresentar para vocês é sobre saúde auditiva na Wikipédia e eu vou relatar a experiência realizada por mim aqui no departamento de fonoaudiologia da Universidade Federal de Santa Catarina então sou fonoaudióloga como a Marília falou a minha área de estudo a minha grande paixão é realmente a saúde auditiva seja do ponto de vista ambiental ou ocupacional e a parte da promoção e prevenção né então que é o carro-chefe que eu tenho tentado trabalhar e trazer aqui para a UFSC também e aí quando eu cheguei aqui na UFSC em 2018 isso eu passei no concurso aqui na UFSC no final de 2017 eu estava grávida da minha segunda filha e quando eu fui chamada para assumir o concurso dois dias depois eu saí de licença maternidade então eu brinco assim que a UFSC pegou uma bomba né querendo incorporar o corpo docente aqui salvar o corpo docente e eu coloquei eles mais para baixo ainda com mais carga de trabalho né e quando eu efetivamente comecei que foi em agosto de 2018 eu fiquei pensando como eu poderia dar uma cara a minha cara contribuir para o nosso grupo da área de audiologia aqui e essa cara meio que se confundiu e se confunde sempre com a doutora Thais Morata né super ativa na parte de audiologia na parte de saúde também fonoaudióloga né a doutora Thais Morata que há muitos anos está nos Estados Unidos trabalha no NIOSH e é minha orientadora eu digo é ainda porque eu sinto que ela será para sempre né foi minha orientadora de mestrado participou ativamente do meu doutorado do pós-doc também então eu falo que se ela falar qualquer coisa para mim ela nem precisa terminar a frase eu já estou dizendo sim sim e estou e foi ela que me colocou no paraquedas e me fez cair no mundo da wiki me apresentando um cenário que conhecia enquanto leiga nunca usuária né mas que que fazia as consultas aí a wikipedia enquanto necessidade de de busca de alguma informação curiosidade enfim mas desconhecia assim quilometricamente a proposta da wiki e as possibilidades especialmente para a área da saúde né assim a força que a wikipedia tem e com a queda de paraquedas eu fiquei pensando como é que eu poderia aterrissar né e ela começou a me contextualizar então o que vinha acontecendo e como eu poderia me encaixar né então foi foi esse quebra-cabeça ali que eu montei na chegada da UFSC com a wikipedia que me fez realmente enveredar por esse caminho e tentar fortalecer essa estratégia aqui na UFSC e no curso de fonodiologia né porque a pandemia nos forçou um pouco mais a isso né essa questão do desenvolvimento do aprimoramento das habilidades de comunicação científica alfabetização digital né que fomos aí catapultados para isso há um ano e meio e essas reflexões de como é que a gente pode quebrar um pouco desse modelo tradicional né de ensino-aprendizagem de papel muito engessado que talvez o professor ainda tenha e a necessidade de um papel mais ativo por parte do aluno então foram essas oportunidades de leitura dos textos né voltados para para assistir enfim que me fizeram realmente pensar não eu vou tentar enveredar por esse caminho e não me arrependo disso até agora e conseguindo então além dessa parte de educação digamos né trazer um pouquinho puxar um pouquinho a sardinha da Wikipédia usar realmente como uma ferramenta de uma plataforma gigantesca que possa atuar como um agente facilitador um agente de promoção e prevenção na saúde especialmente da saúde auditiva que é a minha área de trabalho então foi a partir dessa conversa e dessa dessa apresentação da Thais ao mundo da Wikipédia que eu vou conversar e apresentar um pouquinho dos dados de um projeto de extensão que eu criei aqui na UBSC então a fala dela para mim na época o convite para eu participar enquanto usuária na sequência da criação desse projeto de extensão veio em 2019 quando a Organização Mundial de Saúde estava lançando mais um dia internacional da audição e que naquele ano lá em 2019 tinha o objetivo realmente de fazer com que as pessoas checassem conhecessem a fundo de como estava a sua audição como era a sua audição naquele momento e a partir da parceria da aproximação entre Nayoshi a OMS e a própria Wiki se teve a ideia então de instituir de criar a primeira campanha de força realmente com relação a audição na Wikipédia que foi então a Week for World Hearing Day de 2019 que eu vou apresentar não só os números da campanha para quem não conhece e também os números que a gente enquanto grupo de extensão aqui da UBSC pôde obter dentro dessa campanha e vou apresentar também um pouquinho dos resultados da campanha do ano internacional do som então graças a sucesso estrondoso que a primeira proposta que foi do dia mundial da audição teve em 2019 é que se chegou então a ideia de se criar essa campanha voltada para o ano internacional do som que aconteceu no ano passado e novamente com uma campanha na Wikipédia para ampliar o escopo enquanto a de 2019 era voltada especificamente para a audição a campanha de 2020 então tentou englobar muito mais profissionais não só digamos audiologistas médicos formam audiólogos de uma maneira geral mas também aí chamar o pessoal da engenharia acústica mais da física então mais profissionais linguistas mais profissionais que pudessem agregar a essa campanha e querendo ou não a gente também contribuiu um pouquinho para essa campanha do ano internacional do som então em 2019 depois dessa fala dessa conversa com a Thais eu desenvolvi eu criei um projeto de extensão aqui no departamento de Fono onde aluno de qualquer fase da graduação poderia se se inscrever né passar pelo processo seletivo à medida que não exige uma capacitação técnica do ponto de vista de audiologia que restringisse a participação de alunos das últimas fases do curso né precisaria o aluno passar pelo processo seletivo obviamente cumprir todas as etapas de treinamento capacitação que a gente que eu vou apresentar um pouquinho mas especialmente se dedicar ao estudo né porque como a proposta é uma proposta de edição de contribuição com o conteúdo a parte prática né da audiologia não necessariamente já precisaria ter sido vivenciado pelos alunos então isso também foi um ponto extremamente positivo que a gente conseguiu observar ao final dessa dessa campanha desse projeto de extensão porque ainda se tem a sensação de que o aluno né que graduando em fonoaudiologia precisa pra experiências práticas né pra mão na massa realmente precisa estar nas fases finais do curso então eu acho que é uma outra contribuição também que a gente apresentou pros alunos apresentou pros outros professores e que esse trabalho com a equipédia permite agregar também alunos de fases iniciais então participaram do processo seletivo e foram aprovados naquela época dez alunos lá no início de 2019 e a gente teve então algumas etapas né se constituiu de algumas maneiras aí o nosso trabalho que foi uma etapa de capacitação nós tivemos depois algumas oficinas remotas o suporte durante todo o projeto e toda a realização das duas campanhas né nossa participação nas duas campanhas e o acompanhamento remoto semanal que era feito então pros alunos pra que se pudesse fornecer pros alunos um feedback de como estavam as contribuições tanto do ponto de vista acadêmico né científico ali das edições das referências que eles pensaram em adicionar pra determinadas páginas né determinados verbetes quanto também até pra pra gente poder manter a a estimulação e fazer corretamente os as inserções na na plataforma que obviamente como principiantes cometemos muitos erros né e fomos prontamente ajudados por por vários usuários então na etapa de capacitação nós contamos sem saber né as coisas às vezes estão muito mais próximas da gente do que a gente imagina então pensem eu caindo de paraquedas no e pede foi descobrir que aqui na UFSC ela é forte no departamento de história né na pertinho aqui quer dizer pertinho não porque agora a gente não sai de casa né agora tá longinho mas era super perto do departamento de fono então nós descobrimos isso com o auxílio da doutora Thais Morata nós acabamos descobrindo então o núcleo de estudos em políticas da escrita da memória e da imagem que tem um um grupo né tem um projeto que é a teoria da história na wikipédia que é coordenado pela professora Flávia Varela e pelo professor Rodrigo e nós falamos com ele com ele sobre a possibilidade de os alunos da fonoaudiologia receberem uma capacitação desde o ponto de vista teórico né entender a história da wikipédia entender as propostas que ela tem até a prática em si na execução das edições e das traduções enfim então nós somos prontamente atendidos e os dois bolsistas deste grupo de da professora Flávia promoveram essa capacitação conosco foram dois encontros de oito horas onde nós realmente tivemos uma imersão por mais que curta mas uma uma importante apresentação a wikipédia e com o fornecimento dos materiais para que nós pudéssemos então iniciar uma prática né então essa foi a nossa etapa de capacitação aqui pertinho mesmo com a teoria da história na wikipédia e aí na sequência nós tivemos algumas oficinas remotas também com a doutora Thais Morata do Nayoshi e com o Alexandre Montilha que também deu pra gente né e continua dando pra gente ainda a etapa de suporte então ao Alexandre nesse momento eu gostaria de fazer um agradecimento mais que especial porque realmente eu agora talvez estou chegando na fase termo né saí do pré-termo agora posso estar chegando na fase termo sou quase uma bebê termo pra depois espero que conseguir né um desenvolvimento típico dentro da plataforma então o Alexandre no início né fez pra gente toda essa parte de supervisão técnica do ponto de vista de edição que a gente realmente teve bastante dificuldade porque era um universo muito novo não só pra mim quanto pros alunos aqui da fonoaudiologia e numa etapa mais avançada do nosso projeto e até hoje né com os desdobramentos aí de publicações e tudo mais o suporte pra análise dos dados né a utilização das ferramentas estatísticas então realmente o Alexandre é um parceiro super presente e assim como a doutora Thais que eu tenho muita gratidão pela participação nesse projeto que é o grupo de estudos em audiologia aqui da UPSC tá e aí a minha responsabilidade então era fazer esse acompanhamento remoto semanal pros alunos onde nós tínhamos a possibilidade de discutir entre os alunos né entre o grupo dos dez participantes os materiais que eles haviam nas páginas de teste né estruturado pra que a gente pudesse fazer uma publicação da melhor qualidade possível em temas escolhidos por eles tá então eu vou apresentar um pouquinho pra vocês como é que a gente realizava essas etapas então inicialmente né a parte da coleta de dados onde a gente selecionava os verbetes a ideia inicial minha proposta pros alunos eram que verbetes mais voltados à área de saúde auditiva né tanto ambiental quanto ocupacional que é realmente até o título do projeto né mas eu comecei a observar que os alunos se interessavam por temáticas que não envolviam só esse esse nicho da audiologia e sim por verbetes da audiologia de uma maneira geral ou até que envolvessem a fonaudiologia de uma maneira geral então jamais ia tolher né essa vontade do aluno em trabalhar determinados verbetes mesmo que saísse um pouquinho daquele escopo inicial que eu tinha pensado né então a seleção dos verbetes acontecia pelos próprios alunos né desde uma busca aleatória de temas em que eles estavam estudando nas aulas teóricas aqui do curso ou verificando ainda na época né nas aulas práticas que nós tínhamos ou até na busca por categorias então na categoria audiologia o que que encontravam e aí dentro desses verbetes o que os que de repente mais precisariam de um de uma melhoria de edição alguma coisa nesse sentido feita essa seleção então que cada aluno elencava alguns determinados verbetes eles passavam então para a etapa dois que seria a própria edição onde nós começamos com coisas pequenas pequenas edições para nós irmos ganhando confiança no processo depois a etapa da tradução que acabou sendo uma etapa bem importante à medida que muitos conteúdos ainda não estão disponíveis né em língua portuguesa ou e pede a lusófona em comparação ainda com a o que a gente tem de material especificamente de audiologia né no restante do mundo ainda é muito discrepante então a gente também teve uma oportunidade de por meio das traduções de determinados verbetes agregar né promover essa questão da saúde auditiva e a elaboração que né de novos verbetes que foi realmente de uma maneira mais restrita algo mais enxuto com uma aluna de ITCC então ficando responsável por essa parte e aí a medida que nós tínhamos essa segurança na publicação né que passava por esse esse acompanhamento semanal então a divulgação é a publicação em si dos materiais nas páginas correspondentes né finalizada então essa etapa nós fizemos toda a parte de tabulação dos dados e depois da análise né da maior parte nós utilizamos os próprios testes estatísticos que a que a WIC disponibiliza e é isso que nós temos basicamente usado também nas nossas publicações e nas nossas análises e eu então apresento para vocês um pouquinho dos resultados do grupo né do meu grupo de extensão e daí que se confunde um pouco com os resultados das campanhas internacionais né então a nossa primeira experiência digamos nosso piloto aconteceu entre agosto e dezembro de 2019 onde nós estávamos na época em oito editores e assim para vocês experientes né na na wikipédia podem olhar esses números e parecer poxa vida mas há dois artigos criados 41 editados visualização de artigo palavras adicionadas para a gente assim totalmente novato na plataforma a gente bater o olho e verificar que alguns meses depois o trabalho que a gente realizou né as contribuições que nós fizemos promoveram esses números né geraram esses números foi assim extremamente animador e que deu o impulso que nós precisávamos para que os alunos permanecessem e que as coisas se fortalecessem enquanto grupo né e nos deu força então para continuar nas campanhas seguintes então para a gente observar a magnitude de possibilidades né a força que nós temos enquanto não só educação mas enquanto promoção e prevenção da saúde por meio da Wikipedia é o que tem feito meu coração continuar batendo pela continuidade do projeto na sequência então eu trago para vocês um pouquinho aqui dos nossos resultados aí já de um período um pouco maior né a gente teve ali a transição no mês no ano de 2019 e até janeiro desse ano então tivemos um editor a mais né mas os números então foram realmente bem importantes né as nossas contribuições em 54 artigos editados na parte de digamos audiologia fonoaudiologia de uma maneira geral né o número de visualizações esses artigos que a gente pode contribuir também então são dados aí que deixam a gente deixaram a gente bem felizes e esperançosos de que a gente pode extrapolar ainda mais né por enquanto a gente faz parte de um único projeto de extensão e depois até compartilho com vocês um pouquinho e se até puder ouvir também as dificuldades que eu senti no início né com relação a desmistificar um pouquinho da Wikiped enquanto uma plataforma realmente científica né então ah estou fazendo estou desenvolvendo um projeto de extensão e aí falava sobre o projeto de extensão então a gente ainda percebe alguns olhares de colegas de próprios alunos tá mas isso vai render o que isso né que tipo de ainda mais a gente da área acadêmica que fica tão preocupado sempre com as com as métricas né fixas de de quales e tudo mais então eu eu sinto que é um campo ainda que a gente tem quanto a audiologia bastante o que desbravar então esses números realmente me deixam felizes com relação a isso e aí quando a gente pensa então na campanha né nos números da campanha internacional que foram aí dois meses né numa maratona de edição com relação ao World Hearing Day 2019 né então quase três milhões de visualizações realmente é algo que que mostra como conteúdos voltados à audição e à saúde auditiva podem sim chegar a qualquer pessoa em qualquer lugar né sendo eles obviamente conteúdos de qualidade que é o que a gente realmente tem que brigar muito por isso né para que se entenda essa essa importância e se caminhe somente nessa nessa vertente da qualidade da informação e a campanha de 2020 então que já englobou um pouquinho um pouquinho um pouco além né da audiologia envolveu outros editores de outras áreas né que a gente tem então aí números também muito importantes desde a criação de artigos específicos até o número de artigos editados quantidade de palavras que foram adicionadas e querendo ou não que acaba chamando para os alunos muita atenção sempre e para os colegas é o número de visualizações de cada de cada contribuição né então 131 milhões de visualizações acontecidas aí num período de um ano que daí sim essa campanha foi mais extensa e e ela reflete isso nos números né e aí a gente parou para se debruçar então sobre os resultados que nós havíamos tido como é que foi a contribuição do nosso grupo né de extensão aqui da UFSC para a campanha do World Hearing Day 2019 e também para o ano internacional do som de 2020 né então se vocês podem vocês observando a gente contribuiu com páginas das mais distintas que foram realmente então o interesse dos alunos né desde páginas equipamento de proteção individual página específica do decibel teste da orelhinha a parte de ruído né a parte do zumbido aqui do acúfeno que é uma das páginas mais visitadas porque hoje em dia o zumbido acaba sendo uma das sensações as percepções auditivas que mais acomete as pessoas agora na pandemia também inúmeros artigos mostram a percepção né a ampliação da percepção do zumbido nas pessoas muito tempo utilizando os fones de ouvido para o trabalho remoto o estresse que é uma fonte inesgotável de zumbido até aumento do uso de medicamento alimentação desregulada nessa época da pandemia também enfim inúmeras são as causas que podem levar a ocorrência do zumbido e ela acaba sendo uma das páginas sempre muito visitadas pelas pessoas de uma maneira geral então foram distintas páginas aí que nós pudemos colaborar mas as os resultados realmente que mais chamaram atenção e que mais mostraram como um grupo que começou um projeto de extensão que começou pequenininho sem muita pretensão acabou contribuindo nessas campanhas internacionais né então eu eu trouxe pra vocês aqui essa tabela que a gente está no artigo que está avisando a publicação se a gente pensar então na campanha mundial né na campanha global e todas as os sites que foram contemplados né por exemplo o número de artigos criados foram sete na Wikipédia Lusófona a gente teve seis né desses sete então seis foram criados aqui na Wikipédia Lusófona e quatro foram então criados pelo nosso projeto de extensão né o número então de palavras adicionadas né de um montante aí de 74 mil palavras adicionadas nós contribuirmos né nós termos contribuído na época com mais de 30 mil também mostrou que o grupo caminhou bem né a força que nós conseguimos dar pra proposta isso na campanha de 2019 e aí também quando a gente vai pra campanha de 2020 né a gente observa de novo a situação da campanha global né até aquela época de julho do ano passado né haviam sido criados 58 artigos né novos artigos na Wikipédia Lusófona foram quatro artigos e que foram todos criados pelo nosso grupo de extensão então também é um número que mostra o engajamento e os resultados positivos que nós obtivemos aqui com os nossos alunos e por mais que o nosso número de visualizações obviamente né não se compare a campanha mundial mas saber que dentro né se a gente for afunilando a nossa contribuição foi bastante impactante em um único em um único site né na Wikipédia Lusófona também nos deixou muito esperançosos de manter essa proposta então de utilizar a Wikipédia como uma ferramenta de promoção e prevenção à saúde auditiva a gente também comparou né claro que são métricas aí que tem que ser olhadas com todo cuidado mas assim se a gente observar o número de visualizações também de alguns verdetes né que nós escolhemos aqui para edição de como a gente indiretamente contribuiu para o aumento do número de visualizações também né em páginas em verdetes importantes que são muito visitados também protetor auricular a perda auditiva induzida por ruído também tem uma uma importância muito grande né a prevenção desse tipo de problema é importantíssima e a página também né o verdete aqui de de zumbido por mais que a página isso é uma coisa ainda sabe um cômodo que me dá é enquanto audiologista o título da página né é o acúfeno por mais que seja aí do ponto de vista do CID que tem a nomenclatura médica mas continuo achando que não é o melhor título de página à medida que poucas pessoas realmente conhecem essa nomenclatura por mais que direcione né quando a pessoa busca por zumbido direciona para a página e todo o conteúdo é voltado para zumbido mas isso ainda é uma uma coisa que eu tenho que trabalhar aqui um aspecto que eu tenho que trabalhar em terapia para me desvincular desse nome que me traz um certo desconforto mas também é uma página que a gente pode observar as contribuições era uma página que na Wikipédia Lusófona estava muito restrita muito muito precária realmente né e a gente conseguiu então fazer uma contribuição bem significativa para a página aqui da Wikipédia no Brasil então assim talvez eu falei muito acelerado não sei né não estou vendo ninguém só estou vendo agora essa lâmpada aqui mas eu gostaria mesmo de ter compartilhado com vocês um pouquinho do que eu consegui vivenciar com os alunos né e da força que essa esse grupo de pesquisa e a participação com a com a Wiki me deu e com colaboradores tão gentis né como a doutora Thais o Alexandre modificaram então o nosso cenário aqui no departamento de fonoaudiologia especificamente nesse projeto de extensão que foi coordenado por mim com relação a disseminação de informações então com base científica né que a gente está vivenciando tanto aí nos contextos digitais ultimamente como uma possibilidade efetiva pertinente fidedigna né de mudança significativa nos processos de compreensão de saúde na promoção de saúde né então poder utilizar essa plataforma além dessa questão da promoção prevenção da saúde também pra mexer um pouco com as estruturas aí do processo de ensino aprendizagem por meio por meio das metodologias ativas de ensino me deixou extremamente feliz e esperançosa de que a gente realmente possa continuar contribuindo pra esse processo tá bem então era basicamente isso deixa eu parar voltar aqui e parar o compartilhamento desculpa se eu falei demais ou de menos imagina falou o ideal e falou muito bem professora compartilho dos comentários aqui no chat que você é uma um equipetista nata então é me surpreende você falar eu sou iniciante eu sou uma editora recém-chegada a este universo e ver o tanto que você tem a contribuir e eu abro aqui um espaço pra que você volte conforme as suas pesquisas forem avançando pra que você volte aqui nas nossas oficinas do ITM e Educação pra compartilhar os seus novos achados queria saber se alguém tem alguma pergunta eu anotei algumas coisas aqui eu tomei muita reversão fiz muita caca excluí páginas fiz uma cacaiada no começo que né assim mas depois graças a Deus a gente conta com a generosidade isso trollagem então conto com a generosidade contei com a generosidade ainda conto de usuários de parceiros que me salvaram de enrascadas de que um recém-nascido prematuro passou aí na wiki ai mas então você aprendeu da maneira raiz né como a gente brinca no interior de São Paulo né como é que o avô ensina a criança a nadar no interior de São Paulo joga no lago joga na represa e faz a criança nadar né ver se o tigurfe vai rolar né sabe o que eu queria te perguntar professora eu peço aqui a licença aos meus colegas se tiverem perguntas por favor também postem aqui no chat eu levantei a mão porque eu posso abrir o áudio uma coisa que eu utilizo muito eu faço sessões semanais de fono né como eu já compartilhei com vocês compartilhando aqui aos outros participantes do evento e eu utilizo muito o alfabético fonético e onde que eu recorro a wikipédia no caso né então eu até separei a anotação eles me ajudam muito a entender alguns sons que eu preciso praticar nas minhas sessões de fono então se eu imposto mais aqui mais aqui mais aqui e tudo mais e eu tenho duas perguntas o que eu ouço às vezes em conversa com membros da comunidade da saúde especificamente da comunidade médica que hoje nós temos o doutor Google e consequentemente a doutora wikipédia então eu queria saber se você tem algum relato de alguma pesquisa com pacientes em que você percebeu também essa utilização da wikipédia de maneira instrumental no caso aí na área de fonoaudiologia também e a minha segunda pergunta é que pelo que eu entendi este seu projeto de pesquisa focou bastante na melhoria de vermentes ou seja na questão texto mas do meu entendimento leigo a fonoaudiologia ela trabalha com diferentes recursos né ela é como que fosse uma terapia holística digamos assim com recursos visuais com recursos sonoros e queria saber quais que são os próximos passos assim de alguma maneira você pretende expandir essas melhorias de conteúdo para formatos de mídia no caso aí nas plataformas wiki até pensei por exemplo né a reprodução de um som é ou é de algum caraba língua famoso como é os que eu coloquei mostrei para vocês aqui que eu tenho que praticar então são essas duas questões as minhas ai minha nossa foram importantes então Marília assim realmente o doutor Bungo e a doutora wiki tem sido vilões e mocinhos eu acho né eu acho que eles executam aí um papel meio de agente duplo e é justamente o agente único que nós gostaríamos né e que foi a proposta desse projeto de extensão que era realmente melhorar conteúdos para que as informações lidas as informações de acesso a comunidade de uma maneira geral fossem informações de qualidade e é isso que a gente acabou focando numa parte da fonoaudiologia e ainda numa parte menor ainda né da audiologia que é essa parte da saúde auditiva mas que tem uma inserção muito importante nos dias de hoje pelo ruído que a gente vive né pelas pela utilização de fones e cada vez mais precocemente os sintomas e os problemas auditivos estarem sendo observados né antes ficava restrito a uma população de trabalhadores que estavam numa empresa e trabalhavam com determinado nível de pressão sonora acima do permitido pela lei hoje em dia a gente vê crianças com perda auditiva induzida por ruído né por uso exagerado do fone de ouvido num volume extremamente forte né então são movimentos que a fonoaudiologia a audiologia está tentando instituir de conscientização realmente né então à medida que eu tenho conhecimento eu posso ela esse conhecimento pode de alguma maneira gerar uma mudança de comportamento e eu só tenho essa mudança de comportamento se eu tenho acesso a informações de conteúdo de qualidade para que a gente não caia em erros em problemas importantes de interpretação de né de automedicação e de enfim coisas do tipo eu não eu não sei se a gente acabou tendo uma percepção contrária assim né eu não tive nenhuma utilização formal por exemplo nos estágios aqui de fonoaudiologia quando a gente atende os pacientes né com queixa auditiva eu acabei meio que fazendo o papel contrário né então porque você já pesquisou tal coisa na wikipedia né então meio que instigando também para aquele para aquele paciente especialmente os que tinham sintoma de zumbido para procurarem a página né para terem acesso só informações realmente de qualidade e aí que eu senti que a gente ainda tem que caminhar eu falo a gente eu fonoaudióloga eu professora e talvez até um pouco eu o wikipedista mas ainda de uma certa procurar procurar na wikipedia zumbido mas lá a gente não procura só coisa de filme quando eu quero saber o ator que fez o filme tal né então eu eu senti que eu pude aproveitar além do escopo do projeto de extensão e realmente trabalhar meio que na na educação também na divulgação ali do da própria plataforma com relação ao enfoque que eu dei Marília porque realmente eu a minha área muito como tu falou a fonoaudiologia é uma área muito ampla né então essa parte não é do meu domínio essa parte de fala de voz então ela realmente não é do meu domínio eu acho que existem algumas possibilidades sim além do que trabalhar escrita dos conteúdos né a melhoria dos conteúdos escritos mas eu ainda acho que a gente tá muito muito principiante assim a gente tem muita coisa pra melhorar ainda na edição dos verbetes na qualidade dos verbetes voltados à audição então eu ainda acho que dá pano pra manga esse esse trabalho ampliado muito obrigada professora pelas respostas muito completas e muito pertinentes e com certeza né você falou que há muito que ser feito de fato né a a wiki como um todo né ela é uma plataforma que serve como uma enciclopédia virtual que é de fato a wikipédia mas por exemplo isso não inviabiliza compartilhamento como eu falei de trabalhos em formato de áudio em formato de vídeo ou até mesmo cartilhas informativas em formato aberto né com o livro de saúde aí disponível no wikimedia commons né então no meu caso eu por já ter nascido com uma relativa perda auditiva e ter suscetivas suscetivas infecções de ouvido eu eu acho que eu nunca tive a experiência de silêncio na minha vida mas muito se falava por exemplo trazendo agora para a educação né na escola muito se falava da importância de tomar cuidado com o uso excessivo do fone de ouvido da água no ouvido após as aulas de natação a higiene né da orelha e tudo mais a acústica desfavorável né Marília que se tem ainda nos ambientes de estudo né nas bibliotecas nas salas de aula então assim que interfere muito no processo de aprendizado do aluno especialmente na fase de alfabetização né ruído competitivo né eu preciso ter o foco no professor o foco no conteúdo e qualquer ruído competitivo atrapalha o processo de aprendizagem né então tem muita coisa aí realmente que o ruído e a saúde auditiva meio que caminham bem próximos né e que às vezes a gente nem se atenta porque como tu falou talvez você está tão acostumado ah mas como assim eu entrei numa biblioteca e ela está silenciosa porque hoje em dia parece que ela quer dizer hoje em dia não né antigamente elas meio que já estavam se tornando ruidosas né então são ah mas como assim ir no cinema e não sair de lá meio desconfortável assim pelo pelo volume forte do do filme não o contrário disso né a gente tem que lutar pelo contrário disso que é som mais fraco que é qualidade do som qualidade da acústica né porque volume não é só satisfação né claro para algumas situações sim mas volume é prejuízo também intensidade também é prejuízo então a gente tem que caminhar bastante aí por por várias áreas exato e assim como a sociedade na minha perspectiva de aluna pesquisadora e professora também avançou bastante por exemplo na questão de alimentação né fazendo um trabalho de turma em turma né falando de cadeia alimentária a importância da alimentação saudável imagino que a produção de conteúdo livre disponível em plataformas wiki aí no caso né falando da wikimidia do wikimidia commons seja um caminho muito interessante eventualmente para a gente cuidar também da saúde aditiva aí desde jovens né desmistificando algumas questões de mistificando também a surdez né preconceitos envolvidos na questão da surdez na questão da dificuldade que vem como consequência da surdez na fala então acho concordo com você acho que as ferramentas de informação e comunicação de maneira geral são são uma fonte inesgotável de saúde né de promoção da saúde sobretudo aí no âmbito escolar falando mesmo de ensino fundamental 1 ensino fundamental 2 onde os estudantes já estão né habituados aliás cada vez mais habituados ao uso de smartphones computadores computadores então imagino que a dificuldade de acesso não vai ser um desafio tão grande é mais mostrar né onde buscar essa informação de qualidade de caráter educativo mas também né com essa preocupação do ponto de saúde pública onde que encontra isso na internet então exato perfeito praticamente uma fonodióloga já Marília ah nossa não 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 eu deixo eu deixo esse bastão pra você professora que a responsabilidade é muito grande e assim Marília só pra contextualizar né casa de ferreiro é sempre espeto de pau né eu só uso esse fone aqui porque é onde o microfone tá perto porque eu não ouço na orelha direita então né eu só uso ele aqui de enfeitinho pro microfone não ficar caído mas pra ver como a gente tem realmente experiências pra compartilhar né com as pessoas sejam as pessoas aqui que a gente tá nesse momento agora os leitores né que recorrem a Wikipédia a gente tem muita experiência pra compartilhar e muita coisa pra aprender então é muito bacana participar dessa dessa equipe ah estamos como eu falei estamos com as portas abertas pra você trazer novas perspectivas trazer novos achados científicos também conte conosco ou pra ajudá-la em algum processo de edição como eu falei né deixa no e-mail também à sua disposição caso você precise de algum encaminhamento nesse sentido estamos aqui com esse intuito mesmo de ajudarmos uns aos outros acho que isso é fazer valer a característica colaborativa da UIC de fato na prática né e abro aqui pra mais perguntas pra professora Fernanda pessoal não sei se alguém tá escrevendo mas enquanto isso professora eu gostaria de dar algum recado final se pronunciar sobre alguma questão específica antes de encerrarmos gostaria só de agradecer mesmo e não sei como o meu nome me surpreendeu né o meu nome aqui ser vinculado ser possível de ser compartilhado com vocês então fico muito feliz realmente como não sei como o trabalho chegou até vocês mas agradeço e o meu agradecimento ao Alexandre que já tá né já que eu tô vendo ele aqui então realmente é um parceiro de todas as horas e é muito bom contar com ele o João Alexandre também que que agora estamos iniciando uma parceria de um outro projeto então vou conhecendo um pouquinho mais as pessoas mesmo que virtualmente mas muito feliz em fazer parte aí dessa equipe obrigada Valéria então respondendo também a sua dúvida professora o seu nome chegou justamente pelo João né então ele disse olha conheço trabalho bela vale a pena é um nome em potencial aí para as oficinas o infinito de educação e de fato o que eu falei para a Jane vale para você também né não conhecia a Jane ainda pessoalmente entre aspas mas a fala dela foi tão boa quanto eu imaginei que seria pelo que as pessoas me falaram e isso vale para você também o seu trabalho é tão maravilhoso quanto que eu imaginei que de fato seria de acordo com as percepções aí que eu compartilhei com outras pessoas então fica aqui o meu agradecimento a Jane novamente a Fernanda e a todos que participaram a nossa próxima oficina vai ocorrer em julho no dia 21 no mesmo horário no Google Meet fiquem de olho na nossa página na universidade nós disponibilizamos todas as informações por lá e claro professora você está mais do que convidada a se juntar a nós aqui no nosso próximo encontro tá bom? Então um abraço a todos um abraço a todas fiquem bem com saúde e até a próxima tchau 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 tchau